Qual é o carro mais rápido da Fórmula 1? Isso a gente vai poder ver, enfim, nesse fim de semana, em Monza. Será a Mercedes com seu motor tão potente? Será a Red Bull com seu chassi tão ágil, tão aerodinâmico? Essa é uma pergunta que até agora não teve resposta. No papel, Monza é terreno da Mercedes. Nos últimos 30 anos, a marca alemã venceu lá nada menos de 10 vezes. E no regulamento dos circuitos híbridos, de 2014 para cá, ela venceu 5 de 7 corridas. Agora, porém, a coisa é diferente. O que nós temos visto neste ano é um equilíbrio muito grande entre as duas marcas. Entre o carro desenhado por Adrian Newey, o da Red Bull, e o carro desenhado por James Ellison, da Mercedes. Monza tem 5.793 metros e 11 curvas. Isso significa uma curva a cada 526,6 metros. Entre uma e outra, pé no fundo. Por isso as velocidades lá são tão altas. O recorde oficial, aquele que é estabelecido durante as corridas, vem de 2004 e pertence a Rubens Barrichello. Ele fez a volta em 1 minuto, 21 segundos, 0,46. A média foi de 257,320 km por hora. Aliás, naquele fim de semana, Barrichello não fez só a melhor volta da prova. Fez também a pole position e venceu a corrida com sua Ferrari com motor V10. No ano seguinte, 2005, Juan Pablo Montoya, com McLaren Mercedes, estabeleceu um recorde de velocidade que durou até 2016, 372 km por hora. Em 2016, Valtteri Bottas atingiu 378 km por hora no Grande Prêmio do Azerbaijão. Mas a FIA não registrou como recorde, porque essa marca foi atingida durante um treino livre e ele pegou o vácuo de um outro carro. Já o recorde extraoficial, ou seja, o da pole position, é de Lewis Hamilton desde o ano passado. Ele marcou 1 minuto, 18 segundos, 0,887 milésimos. A média foi de 264,362 km por hora. Por isso, Monsa é chamada de templo da velocidade, mas podia também ser chamada de templo da instabilidade, porque para atingir essas velocidades, os carros usam muito pouca asa, pouquíssima pressão aerodinâmica, o que transforma as freadas e o percurso das curvas num show de equilíbrio. Os carros deslizam, derrapam e cabe aos pilotos mantê-los na trajetória correta. Não é para qualquer um. Monsa é para poucos. É o palco ideal para mais esse duelo entre Max Verstappen e sua Red Bull e Lewis Hamilton e sua Mercedes. Atrás deles, o duelo se repete com Valtteri Bottas e Sérgio Pérez. Mas a Ferrari tem muita chance de se misturar nessa briga da segunda fila do grid. Mesmo com suas limitações, em Monsa a Ferrari se sente em casa. E lá ela é capaz de fazer o que não faz em outras pistas. Por tudo isso, esse fim de semana em Monsa promete e promete muito. Por hoje é isso. Eu fico por aqui e amanhã eu volto às oito e meia da noite com uma live para a gente conversar sobre esse primeiro dia de treinos nessa pista maravilhosa. Eu espero vocês. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho